Então pessoal, você vindo aqui nas organizações HASH, a gente tem um show humildíssimo aqui pra mostrar pra você. E a gente também tem alguém aqui especial, que é a Priscila. Vem cá Priscila, vem na oi pro pessoal. Olá. A Priscila tá aqui pra atender vocês da melhor maneira possível e vai ajudar você a escolher a rocha perfeita pro seu projeto. Não é Priscila? É isso aí. Então aproveita e já fala desse nicho pra banheiro pro pessoal. Vamos lá. Pessoal, temos aqui um nicho em preto São Gabriel, que você pode colocar no seu banheiro. O ambiente fica bem destacado. Isso aí. Quer saber mais sobre nicho, sobre pias? Vem pra cá que a gente tá aqui pra mostrar pra vocês, tá?